O DJ O DJ O DJ O DJ aqui do baile faz geral perder ali Os moleque representam Os moleque representam a balança na bike Quando eu vi o bumbum tremendo Quando eu vi o negoção Tava inchada tava raspada Eu enfiei logo o meu vulcadão Vuka 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 Vuka... . Atrás de tu Atrás de tu Atrás de tu atrás de tu É o trenzinho, sai da frente, é o trem Raquel no palito da serra, vai Tu vai, senta, vai caralho, vai Aê, joga com metade, joga No palito da serra, raspando, raspando, raspando A chaleca na escola, raspando, a chaleca na escola A chaleca na escola, raspando, a chaleca na escola Ela ataca, ela ataca, ela ataca, ela ataca, vai Respeite o DJ Aquila, por favor, caralho Rouba a cena da mídia, DJ Aquila Meca é trefe da aspirância, sem saudade nenhuma dessas cangas